Está na Rádio Transmissional do Nordeste para transmitir uma grande batalha, uma grande luta final entre os 10 centros de insetos coragem do meu voelho animal. E aí você vê um grupo de formiga tentando vencer um besouro, um besouro tenta repetir, mas já não tem mais força ou já foi combatido e assim está a formiga tentando levar para a roca, o buraco da roca, é muito pequeno, talvez não dê para chegar, mas o que eu quero dizer meu amigo, que no mundo animal, que no reino animal, na natureza, já sabe que tem a cadeia alimentar e é assim que se vive. Uns animais querem engolir uns aos outros e assim o homem pode tirar tudo isso uma lição muito grande. Já sabe que muitas vezes a própria natureza é quitar serviço do homem para combater certas tragas, a certa doença, e assim uma certa vez, quando, quando, presta atenção, a mosca de chifre estava atacando o rebanho bovino aqui no Brasil, já sabe, recorreram a um besouro africano e assim trouxeram o famoso rola-bosta para resolver o problema da mosca de chifre. E assim, se você conhece, a natureza pode trabalhar a seu favor. Busque saber mais, busque conhecer. E assim nós vamos estar finalizando essa batalha transmundial. Presta atenção, olha o tamanho da formiga vencendo o gigante, para você ver que tamanho não é documento na natureza. Um forte abraço e até mais. E aqui encerra a programação da Rádio Transmundial do Nordeste. E aqui encerra a programação da Rádio Transmundial do Nordeste.